Olá, meus amigos e minhas amigas. Acabamos, nesse momento, a reunião do Comitê de Crise e tomamos algumas decisões que eu tenho certeza que a população vai gostar muito, mas não podemos esquecer que nós estamos ainda na onda roxa e que algumas medidas restritivas deveremos seguir. Mas dentro dessas nossas deliberações com o objetivo de equilibrar a questão da saúde pública e da questão da economia do município, foi liberado a questão do funcionamento das barbearias, dos cabeleireiros, mas tudo, lógico, com bastante restrição. A mesma coisa para as academias, também com bastante restrição. Então vocês podem observar que trabalhamos com o intuito de atender a demanda da nossa cidade e que dessa forma todos possam ficar bem, não é verdade? Mas eu gostaria ainda de lembrar a todos vocês da importância que é para que cada um cuide do seu espaço, da sua família, como poderiam fazer isso? Qual seja, usando a máscara, lavando as mãos, mantendo a distância, que é dessa forma que nós vamos conseguir ter um bom resultado na nossa cidade. Eu gostaria ainda nessa oportunidade de aproveitar e desejar uma feliz Páscoa para toda a família Andradece. Muito obrigada!